Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Tetona Geek, eu sou o Felipe e hoje vamos às dicas para enfrentar a raid especial de Greninja. Que a gente já sabe, essas raids são um pouquinho difíceis e vão existir, sempre existem uns pokémons mais específicos, com os ataques mais específicos. E aí eu tava aqui pesquisando na internet pra compartilhar com vocês, que vai servir tanto pra mim como pra vocês. Eu vou compartilhar aqui umas dicas de quais pokémons utilizar contra Greninja e também os ataques que você vai colocar nele, quais são as raids que você vai treinar. Enfim, só uma sugestão. Então vamos lá pessoal, ao vídeo de hoje. Gente, essa matéria, essa indicação desses pokémons, dessas builds, foi lá do site do Pokémon Fim, eu adoro esse site de pokémon. E lá é onde eu também assisto os episódios de pokémon. E essa matéria foi escrita pelo Rodrigo Mantovani, acho que é assim que se fala, Mantovani. Então gente, esses créditos vão pra ele também, né? Então vamos lá pra essas dicas que ele postou aqui no site. Essa lista pessoal são de três pokémons, são fáceis de encontrar. Até então, é o que ele sugere, mas pode ser que essa lista pode mudar, algum pokémon pode ser melhor do que esses três. Porque só quando a raid realmente, de fato, for lançada que vamos saber realmente quais são certinhos os moves que o Greninja vai usar. Mas por enquanto, você já pode preparar esses pokémons, que mesmo que eles não sirvam pra uma raid battle, mas eles vão ficar fortes competitivamente. E a primeira sugestão, gente, é o Gastronum. Sim, um pokémon fácil de ser achado, você encontra a pré-evolução nas praias e também a evolução. Enfim, gente, o Gastronum, você vai colocar o ataque Stockpile, que vai aumentar as defesas, o Recover pra quando ele tiver com HP baixinho, você usa o Recover. O Earth Power e o Recover são habilidades que o próprio pokémon aprende, mas o Stockpile e o Clismong, ele vai aprender por Egg Movie. Vai ser necessário realizar um piquenique pra passar esses ataques pra esse pokémon. A habilidade dele, na especial, será o Storm Drain. Isso vai fazer com que ele puxe, ele sugue todos os movimentos de água que o Greninja usar. E aí vai proteger também os companheiros da equipe. E como essa não é uma habilidade secreta, você vai poder usar o Ability Capsule pra mudar essa habilidade dele. Mas caso, mas só se o caso, o Gastronum que você capturou seja com a habilidade Stick Hold. Aí você troca usando o item pra ficar pela Storm Drain. E lembrando que cada vez que ele absorveu o ataque de água, vai aumentar o S-Ataque do Gastronum, deixando ele mais forte. Fazendo com que o Earth Power, né, fique ainda mais poderoso. E o item que você vai equipar nele, gente, é o Coverage Cloak, que pode ser obtido lá no Daily Bird Presents, na cidade de Levincia, lá onde você enfrenta o ginásio do tipo elétrico. Esse item vai fazer com que você não sofra efeitos adicionais de um golpe rival. Agora, no treinamento, né, pessoal, você vai deixar ele Modest, né, com a natureza Modest. Se ele não tiver Modest, você altera utilizando as Minds, né, o Modest Mind. E os EVs, gente, você vai treinar ele em máximo HP e máximo S-Ataque. E é bom também utilizar ele com o Tera Terrestre pra deixar o Earth Power ainda mais forte. E aqui, gente, algumas dicas que ele colocou também é caso você tenha algum aliado que precisa aumentar os seus status, não ataque. Use o T-Ear ou aumente a sua defesa com o Stockpile, né, o ataque dedicamente às defesas. Que, na opinião dele, vai ser o mais recomendado pra evitar os abates iniciais, né, pra ninguém morrer. O Earth Power é a principal fonte de dano dele, né. Utilize quando você e seus aliados estiverem prontos pra atacar. Recover vai ser mais usado, caso necessário, quando ele tiver com HP baixo. E o Clear Smong vai servir pra cauterizar o Gray Ninja, né, já que esse movimento vai tirar todas as alterações de status que o Pokémon possui. Então, quando o Pokémon estiver bem buffado, aí você usa o Clear Smong pra acabar com ele. E o próximo Pokémon, gente, que você vai utilizar é o Garchomp, né. Maravilhoso, Garchomp. Talvez você já tenha até um Garchomp aí no seu time. E vamos lá pras dicas de Garchomp. Como o Gray Ninja, ele vai tá do tipo venenoso, então você tira o Doggo Claw e coloca por Bulldoze. Você também vai colocar o Sunny Day no Garchomp, mas é mais para danificar os ataques de água do Gray Ninja, né, pra causar menos dano. Ele vai ter Earth Cake, Sword Dance pra aumentar os ataques. E a habilidade necessária no Garchomp vai ser a Rolf Skin, que é uma Hidden Ability, uma habilidade secreta. E pra você aproveitar essa habilidade, vai ser necessário usar o item Ability Patch, que é um item mais raro de mudança de habilidade. Você consegue muito esse item ou comprando, ou você pode obter ele em raids de 6 e 7 estrelas. E pra aumentar ainda mais o poder de fogo do Pokémon, o item usado pra ele enfrentar o Gray Ninja será o Muscle Band, que tem como efeito o aumento de dano dos ataques físicos causado pelo Garchomp. E sua natureza tem que ser adamante, né, aumentando muito os seus ataques físicos. Já a ZVs, né, você vai treinar ele em HP e em ataque físico, né, em ataque. E o teratipo dele, gente, pode ser o terrestre, mas muito cuidado, porque ele perde o tipo dragão e fica super efetivo contra água. Então é bom Garchomp com teraterrestre, se tiver um Gastro do lado pra poder absorver água e ele não levar ataque e dano de água. E as dicas, gente, de como usar o Garchomp. E no primeiro turno, você vai usar o Sunny Day, que vai colocar o Sol, e aí já vai diminuir os ataques de água, né, do Greninja, deixando ele menos poderoso. E aí depois você pode utilizar já um Sword Dance, né, pode usar um ou dois e aí já vai atacando com muita força. E use bastante Earth Cake, que vai ser devastador. E uma dica valiosa, gente, é que quem for usar o Garchomp, que tenha pelo menos algum amiguinho que use Reflect, use Light Screen, então o Storm Drain, né, pra absorver os ataques de água e o Garchomp, assim, não levar tantos danos. Caso o Greninja tenha algum ataque de gelo, então, ó, você descarta Garchomp, Garchomp não vai prestar pra nada numa raid. Caso o Greninja tenha algum ataque de gelo, vamos torcer que não. E a terceira indicação, gente, é o nosso Pokémon Clodsire, o novo Pokémon, né, evolução do Uper de Paldeia, o Clodsire vai ser bastante utilizado. Os ataques que você vai colocar nele é o Acid Spray, Earth Power, Stockpile pra aumentar as defesas, Recover pra aumentar o HP. Ele é bem parecido com a build lá do Gastrodon. Acontece que ele tem o Acid Spray, né, que é o Spray de ácido, que vai ser um movimento causador de dano, mas a sua principal função é diminuir os status de S Defesa do Greninja, fazendo com que o Earth Power bata ainda mais forte. Lembrando que o Acid Spray, o Stockpile e o Recover são Egg Moves pro Clodsire, né, ou seja, pra fechar essa build certinha, você vai precisar fazer o piquenique lá e passar os Egg Moves. A habilidade dele pro confronto será o Water Absorve, que diferente da do Gastrodon, não vai redirecionar, né, os ataques pra ele. Ele só vai absorver água caso ele for o alvo, né, do Greninja, quando o Greninja usar o ataque de água. Caso ele não esteja com essa habilidade, é só usar uma ability Capsule, né, e aí você consegue trocar essa habilidade. A nature dele vai ser Modest, né, ou então você pode usar Modest Mind pra alterar. Os EVs você pode colocar o máximo em ataque, em HP, e pode dividir o resto dos EVs um pouquinho em S-Ataque e um pouquinho em Defesa Física. Você vai utilizar o Clodsire dessa seguinte maneira, como ele falou. No primeiro turno, você tem duas opções que vão variar de acordo com o comportamento do Greninja. Use o Stockpile, né, pra EOS do Spray, e eu recomendaria usar o Stockpile garantindo que você fique vivo. Após o primeiro turno, foque em diminuir o S-Defesa do rival e use de 2 a 3 S-D Spray e tente usar o Wolf Power antes do Greninja subir o escudo. Use o Recover caso esteja com pouca vida. Então, gente, essas são as dicas desses três pokémons. Lembrando, se o Greninja tiver um ataque de gelo, Gachomp está fora dessa indicação. Quando o evento realmente começar, outros pokémons, pode ser até que é melhores do que esses, podem surgir numa lista. Mas, por enquanto, você pode ficar treinando esses, que vai dar super bom. Mesmo eles não sendo eficazes contra o Greninja quando o evento for lançado, mas eles são ótimos pokémons. E eles vão estar treinados, né, e você pode usar ele depois em competições e testar essas estratégias contra outros pokémons sem Raids, né, nas batalhas ranqueadas. Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo com mais dicas. Um beijo, até mais. Se inscreve no canal, deixa o like e bye-bye.